DJ Alonzinho Rasta, o pancadão de Maceió Patrocínio Cecinho Pratas Meu alma, eu te dou tudo para te agradecer Para o resto de minha vida, eu te amo, Jaja Você é uma meditação, meu Deus Para o resto de minha vida, eu te amo Eu te amo, meu Deus A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.